Gente, vamos falar agora sobre mudança na aposentadoria, porque quem está perto de se aposentar precisa ficar atento às mudanças que vão passar a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Isso de acordo com a reforma da Previdência de 2019. Basicamente, as novas regras para aposentadoria serão na transição por pontos e na regra da idade mínima progressiva. Acompanhe. Para quem está próximo de se aposentar, é preciso estar atento a algumas mudanças que passam a valer ano que vem. A reforma da Previdência tem algumas regras de transição para quem já estava no sistema antes de 13 de novembro de 2019, que são atualizadas todo ano. Uma delas é a regra dos pontos. Para 2024, duas novas regras de transição sofrerão mudanças. A primeira é a do sistema de pontos, que nesta regra de transição em específico pega a soma do tempo de contribuição e da idade do homem ou da mulher. Então, a mulher passa a ser necessária 91 pontos e o homem 101 pontos. Ou seja, a mulher que desejasse se aposentar teria que ter 60 anos de idade e no mínimo 31 anos de tempo de contribuição. E a segunda regra é a da idade mínima progressiva. A mulher vai ter 58 anos e 6 meses de idade e o homem 63 anos e 6 meses de idade. Em ambas as regras é necessário no mínimo 30 anos de contribuição da mulher e 35 anos de contribuição no caso do homem. As novas regras já entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro e de acordo com os especialistas em direito previdenciário é preciso avaliar com cuidado em qual das regras a pessoa deve decidir se aposentar. Muitas vezes uma regra de transição, embora o trabalhador, a trabalhadora já tenha ali os requisitos para se aposentar, talvez em muitas situações bastaria trabalhar mais um ano ou dois anos e ter uma renda mensal de benefício muito melhor do que aquela naquele determinado momento. Então sempre a orientação que fica, procurar um especialista, planejar direitinho a sua aposentadoria. Por conta disso, em 2024 fica assim. Mulheres 58 anos e 6 meses e não mais 58 anos. Homens 63 anos e 6 meses e não mais 63 anos. Essa idade irá aumentar progressivamente para a mulher até os 62 anos de idade em 2031. E para os homens até os 65 anos em 2027. O que iguala o requisito à regra válida para os profissionais que começam a trabalhar depois da aprovação da reforma. A regra para aposentar por tempo mínimo de contribuição segue o mesmo no ano que vem. De 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres.